Você já sabe que eu apostei com o Deco quem emagrece mais até o carnaval, né? Me enfiei numa roubada. A galera do CrossFit Maracanã também animou a participar do desafio. Quem perder vai ter que pagar 365 burpees. Mas claro que tanto esforço merece uma recompensa, né gente? Então vai ter uma super premiação. No dia 18 de fevereiro a gente vai ter um aulão no CrossFit Maracanã e depois um café da manhã na D-Vitaminas da Marise Barros. Vocês são convidados a participar. A gente vai ter dois vencedores, um homem e uma mulher. Porque tem hormônio, TPM e esse tanto de coisa que é injusto comparar a perda de peso entre os dois sexos, não é verdade? O homem que vencer vai ganhar um pré-treino, uma fórmula pra ganhar massa magra da Imperial Manipulados e também um whey protein da D-Vitaminas. E a mulher que vencer vai ganhar um pré-treino e uma fórmula pra perder gordura da Imperial Manipulados e um whey protein da D-Vitaminas. O evento vai ser muito legal, vai ter interação com vocês. E ah, tem um fator surpresa. Eu vou contar pra vocês o segredo. Vai ter uma palestra com a nossa Nutri, com a Lidiane Santana. Pra participar, entra no nosso evento do Facebook, confirma a presença e faz a sua inscrição. São só 40 vagas, hein? Espero vocês lá. Beijo. Tchau, tchau.